O Canto É anterior ao começo do mundo, o canto que vem da nossa alma. A vida é tão simples na visão dos deuses, só é complicada para toda a humanidade. Vivemos num gueto chamado sociedade. A vida é tão simples na visão dos deuses. Os sonhos são bons para os que ainda sonham. No meu caso concreto, quando foi, já não me lembro. Talvez fosse em abril, talvez fosse em setembro. Os sonhos são bons para os que sonham. Os sonhos são bons para os que ainda sonham. Os sonhos são bons para os que ainda sonham. Amém.